Tem muita menina participando do kickboxing aqui hoje em Araraquara? Ó. Como é que é esse universo? Elas entram, costumam participar, vai lá na academia, treinam também, como é que é? A academia é mais menina do que homem. É mesmo? Verdade? Foi aqui que eu falei pra você, hein. As mulheres vão pra academia pra perder peso, pra entrar em forma. E dali surge uma competidora ou outra, uma ou duas que querem competir e tal. É, mas é difícil montar atleta feminino. Entendi. É muito difícil. Porque quando começa a tomar soco na cara, não é todo quem gosta. Ah não, é difícil, né? Entendeu? Então a maioria vão mesmo pelo bem-estar, pela saúde. Pela performance, qualidade de vida, né? Com aquela convivência ali com as meninas, porque meia fala pra caramba junto. Acaba a aula que você não aguenta. E me diga uma coisa, e as lesões? Ó, graças a Deus, eu não tenho muito problema até agora com essa lesão. É lógico, tem. Lógico que tem. Cada luta que você luta, no campeonato, você fica lá dois, três dias de moio. Porque os roxos nas canelas não tem jeito. Os hematomas no olho, isso não foge. Com a lesão grave, graças a Deus, eu não tive nenhum atleta ainda, não. Pra não falar que não... É difícil ter lesão, assim, grave, assim, no kickboxing. Se o cara ficar, por exemplo, seis meses, oito meses sem lutar, assim, é comum isso? Não. Não é comum? Não, por causa que tem muita proteção, né? Principalmente no amador. Ah, tá, amador. Porque você imagina, você só coloca o capacete, coloca a luva, canela, caneleira. Tá. Ah, mas isso aí não vai doer? É impacto. Sim. Mas não dá quebramento. Então, é muito pouca lesão. Assim, sério. O que acontece às vezes, o cara bate muito forte, quebra a mão, isso acontece, mas também é raro. E aí, mas eu não posso colocar o layout. Bom. Tchau, meu Deus.